E aí, minha gente, chegando para gravar mais um vídeo aí para o canal Kiteria Alves, no vídeo de hoje, a gente vai fazer aqui um bolinho para aqueles bolos que a gente coloca nas cestas para o dia das mães. Então, gente, esse bolo vai ser bem simples, também bem fácil de fazer. Simplesmente, eu tenho aqui dois ovos, a gente não precisa a gente se preocupar para fazer essas coisas, porque a gente faz com muita rapidez, também com muita simplicidade, né? Quem não pode dar um presente grande, um presente bom para o dia das mães, pode fazer um bolinho, pode fazer aquela cestinha maravilhosa e com certeza ela vai ficar muito feliz, né? Quem tem sua mãezinha viva, quem está, que sua mãe já está com Deus, simplesmente resta o quê? Simplesmente rezar, né, gente? Então, eu coloquei dois ovos aqui, duas colheres de margarina. Aqui eu não vou colocar açúcar, porque a massa já é preparada, já tem. E vou falar para vocês que esse bolo, eu ainda vou assar na panela de pressão, gente. E aqui a gente vai batendo tudo. Como a massa é preparada, a massa já tem açúcar, fermento, a gente só acrescenta margarina e óleo e leite. Então, gente, aqui a massa é dessa daqui, né? Então, aqui a gente vai só colocar metade desse... desse conteúdo daqui da massa, a metade, viu? Também vai colocar a metade desse copinho de leite, só a metade. Se nesse copo tem 250 ml, vou colocar 100, só 100 ml de leite. Glória a Biology 2 E aí E aí E aí Vamos lá. A gente vai batendo. Bom, gente, eu peço a vocês, que se vocês estão gostando aí da receita, curta, compartilhe, comente. Comente bastante. Compartilhe aí com sua mãe, com seus amigos, com suas amigas, seus vizinhos. Então, ó, gente, se quiser acrescentar, pode acrescentar isso aqui para um pacote de um quilo. Então, eu vou colocar mais um pouquinho de massa. Só vou acrescentar mais um pouquinho. E assim a gente vai aumentando. Se vocês querem ir aumentando, não tem, assim, uma quantidade, assim, específica. Que a gente vai fazendo e vai aumentando mais, entendeu? Se vocês quiserem mais molinho a massa ou mais grossa, só coloca mais um pouquinho de leite. E assim por diante, né? E olha, gente, que massa bonita que vai ficando, né? Agora, gente, eu tenho essa forma aqui. Olha o tamanho da minha forminha. Essa forma aqui leva um quilo de bolo. Vou colocar o ingrediente aqui. E olha aqui, gente. Como fica a nossa massa. Aqui, eu vou colocar aqui nessa panela aqui de pressão. Vou tampar a panela. Vou levar ao fogo baixo e deixar por 10 minutinhos. E aí, gente, agora a gente vai tirar a tampa da panela pra gente ver como é que tá ficando nosso bolo. Olha, gente, que coisa linda que tá o bolo. Olha só, passou 20 minutinhos na panela de pressão, porque não pegou pressão. Olha. Olha, gente, tá muito bom. Já, se você quiser deixar passar mais uns minutinhos pra ele ficar bem coradinho aqui em cima, deixa. E se não quiser, tá ótimo já, ó. Tá no pontinho certo. E aí, gente. Obrigado. Obrigado.